bons dias pessoais, bons dia, bom dia, bom dia, the day after ah, hoje nós estamos no dia depois aqui, porque teve um temporal de madrugada que parecia que ia acabar o mundo chegou de surpresa e não estava com jeitos que ia dar temporal e quando veio umas duas e meia da manhã, baixou ali uma água um vento, Pedro se mordeu, vamos ver o que a gente encontra pelo caminho de resultado da madrugada tem bastante gente sem luz pelo jeito, aqui nós já temos uma árvore caída aqui a coisa já complicou todo mundo iniciando a rotina em pé na terça-feira dia 11 de dezembro parecia que o fim do mundo já ia chegar paciente, obrigado parecia que o fim do mundo já ia chegar ainda errei a marcha ainda por aqui tudo tranquilo, vamos ver se pegamos mais adiante também mais alguma coisa dia complicators galera, vai ser pelo jeito aí ó, estourou já de novo aí estourou algum transformador, aqui tem trilha caída, nossa senhora se na rendeira apagada, os caras também já estão se amarrando devagar aí, obrigado aí, esse passinho aí sempre faz parte tapei uma parque tranquilo mas tem uma fábrica ali na divisa ali, no cruzamento que sofreu o pênalti mas ele destelhou relâmpagos no horizonte ou seja, o CP ainda está aqui por cima, não foi embora mas está isolado vamos ver pra cá como é que está também a área de algumas empresas instalaram essa antena aí metade da semana passada ela resistiu, só um time aqui que se entortou mas tá bom, então ela está firme se é que chegou com aquela intensidade que foi lá né lá próximo de casa ou lá em casa também aqui aparentemente tudo tranquilo, só uns galhos na rua aqui já deu uma bagunçada aqui já deu uma bagunçada bastante pinheiro aqui então tá, dia depois do fim do mundo aí pra alguns que já pensaram que desse final do mundo sei que a coisa foi feia mesmo na madrugada achei que ia destelhar a casa lá, mas aguentou o fim apareceu uns pedaços de telha no pátio lá mas eu espero que não seja da minha casa né então tá galera, é isso aí estou quase quase chegando um bom dia pra todo mundo aí uma boa recuperação pós-temporal falou, falou, falou falou